Os meus trabalhos, eles costumam transitar por diversas linguagens, assim, eu costumo falar que eles aparecem de maneiras muito diferentes, assim, eles costumam aparecer como colagem, como objeto, com características escultóricas ou pictóricas, né, assim, eu costumo trabalhar também com instalação, com intervenção, então eu entendo que eles transitam de uma maneira que se ramifica mesmo por vários caminhos e possibilidades. O escuro, né, ele me leva a pensar uma série de coisas e a partir daí eu fui já no mestrado, eu fui para um interesse que é pensar a noite, o cosmos, a ideia de matéria escura, assim, é uma grande viagem que começa como uma grande viagem e muito espontânea a partir dessa cor escura, dessa cor preta. Histórias da mitologia, essa potência, assim, cosmogônica das coisas, né, aquilo que veio do escuro, só que nunca é o nada, né, é sempre, na verdade, é simplesmente aquilo que a gente não sabe nomear ou que não conhece, não é por isso que não existe. E aí, muito rápido, eu passei a me interessar pelas cores, aí sim, as cores da terra, eu chamo de cores do chão, né, o nosso solo é cheio de cor também, né, então eu fui já passando a me interessar muito mais por esses, por esse tom, essas cores que vêm da terra, que vêm do solo, né, em última instância, assim, o solo que a gente pisa, o solo sobre qual a cidade está assentada, me interessa muito trazer essas cores para a visibilidade, assim, para essa, para essa, para essa, que aí sim a gente chega nessa pintura tradicionalmente falando, que é aquilo que fica vertical, diante dos olhos, numa relação vertical-vertical, né, então me interessa muito trazer esse chão para cima. O carvão, ele vem também, por causa desse interesse por uma matéria escura, né, por uma transformação, e aí quando eu falo de expandir essas noções de pintura, eu estou falando, inclusive, daquilo que não, que não diz respeito só à minha escolha, à minha ação como artista. Então, acho que o carvão, para mim, traz tudo isso, fora a questão do fogo, que é muito complexo, assim, de pensar, né, até quando a gente pensa no próprio ato de queimar, o que queimar ou não queimar, ou o que que sobra depois do fogo, a ideia de resto, né, e diante dessa ideia de fim de mundo, ou fins de mundo que estão sempre acontecendo, acho que me interessa olhar para esses restos, o que que está sobrando, o que que resta, então, e como é que a gente pode olhar para esses restos, aprender com esses restos, ou ler os restos. Espontâneo na forma como surge, assim, não é que todo trabalho é espontâneo, ai, pronto, surgiu, mas com espontâneo eu quero dizer que é como se cada trabalho tivesse sua própria vontade mesmo, seu próprio tempo, seu próprio, sua própria demanda, assim, de como que ele vai aparecer para o mundo. Pode vir de um poema, pode vir do verso de um poema, ou pode vir de algo que já estava na minha cabeça, de alguma forma, eu não sabia muito como trazer aquilo à tona, mas aí eu leio um poema e, de repente, está ali. É quando eu mais gosto, é quando ele suscita outras questões mesmo, sabe, quando não responde nada, eu acho que não é para responder nada, nem para, nem tem uma direção certeira do tipo, eu quero que esse trabalho desperte tal ou tal questão, não é isso. Aquilo que eu estava falando sobre compor com é muito sobre não controlar também todos os processos, então, talvez em vez de falar de um tema recorrente, eu possa falar de um desejo recorrente, que é esse de aceitar e desejar compor com o mundo mesmo, com outras materialidades, com outras pessoas, com outros tipos de ação. Música Música Música